Bem, eu acho que houve um esforço muito grande, tanto dos advogados de defesa quanto de acusação, mas me parece que foi um pouco mais do mesmo, né? Fato novo, relevante, não foram observados. Portanto, o rito segue de maneira normal, natural, com serenidade, com equilíbrio, assim como deve ser o comportamento da mais alta casa legislativa do país, que é o Senado Federal, cumprindo o seu rito formal, dando ampla oportunidade de defesa à Presidente da República para que ela possa, de maneira cabal e objetiva, através da fala dela mesmo, da palavra dela mesmo que ela expressou ontem no Senado Federal, como também pelos seus representantes que a defendem. E eu gostaria de ressaltar ontem que ontem foi um dos momentos altos do Senado Federal, onde a Presidente da República compareceu, fez um discurso defendendo a sua biografia, defendendo a democracia e defendendo alguns feitos do seu governo. E eu sempre defendi que a Presidente da República deveria fazer a sua própria defesa, porque ninguém melhor do que a Presidente da República para efetivamente fazer a sua defesa. E restava para a Presidente da República, quase que única e exclusivamente, o poder da palavra. E através do poder da palavra, o poder do convencimento que ela poderia exercer em alguns senadores que ainda não tinham efetivamente decidido que caminho tomar com relação ao impeachment propriamente dito. E o ponto foi alto, a Presidente demonstrou serenidade, equilíbrio, recebeu o respeito dos senadores. E o processo também não trouxe nenhum fato novo capaz de alterar essa triste realidade que nós estamos vivendo no presente. E depois do intervalo começam as manifestações dos senadores. O senhor pretende se manifestar, senador? Eu pretendo me manifestar, sim, pretendo fazer um discurso para que fique marcado nos anais e na história do Senado Federal. Mas o meu discurso sempre é um discurso que tem por objetivo a construção de um futuro melhor, sem agressão, sem peculiaridades pessoais que possam ensejar qualquer novidade maior. Eu vou defender que nós estamos diante de um momento histórico da vinda nacional e que o meu objetivo nunca foi esse de passar por um processo de impeachment. Na verdade, o meu objetivo era vir para cá, discutir a legislação brasileira, os seus aprimoramentos, a necessidade de levar recursos para o meu Estado, defender o meu Estado, defender obras, projetos e serviços que pudessem dignificar o nosso país e o nosso Estado. E fazer com que o orgulho de ser catarinense e ser brasileiro possa cada vez pulsar mais forte nos nossos corações. Mas, em momentos difíceis como esses, nós somos chamados a decidir. E nós não podemos fugir da nossa missão constitucional, que é o de apreciar o impeachment da Presidente da República.